A nossa equipe de reportagem, que vai te contar que uma servidora do município de Cascavel teve o carro roubado. Mas gente, você não vai acreditar aonde tudo aconteceu dentro do pátio da prefeitura. Ou seja, né Fidel Alvarengue é quem vai chegar pra contar toda essa história pra gente. Ou seja, né Fidel, se o poder público não tá conseguindo garantir a segurança nem dentro dos espaços ali do prédio público, imagina nas ruas da cidade. E esse crime foi flagrado por câmeras de segurança, não é isso? Bom dia pra você, bem-vindo ao RIC Notícias. É isso mesmo, Manu, muito bom dia pra você. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse caso aconteceu bem no pátio da prefeitura de Cascavel, à luz do dia. Uma servidora, a gente vai ver aí na imagem de câmera de segurança da prefeitura, ela está com o carro aberto ali, mexendo em alguma coisa, né, na porta do veículo, quando de repente se aproxima um homem com um capuz na cabeça, ele vem tranquilamente se aproximando dela. Quando chega perto então desta servidora, já anuncia o assalto. Vê ali se ela não tem algum objeto de valor e aí obriga ela a sair de perto do carro e entra no veículo. A mulher, claro, assustada com tudo isso, sai correndo. O homem ali demora um pouquinho ainda pra conseguir ligar o carro, mas depois que liga, vai embora com o veículo. E até agora a polícia não tem pistas deste criminoso, não tem pistas do veículo que foi levado. E ficou um prejuízo aí pra esta servidora que estava no seu ambiente praticamente de trabalho, né, ali na frente do seu ambiente de trabalho ali no pátio da prefeitura, quando de repente aparece esse criminoso aí e leva o carro dela. Manu. É impressionante, viu, Fidel? Ela dentro, sim, do local de trabalho ali, né, no pátio, no estacionamento do prédio da prefeitura, onde acontece então essa ação criminosa que você acompanha com a gente nas imagens. Fidel.